Olá, olá, sapecas! Rodrigo Games! Rodrigo Games! Vamos lá ver como é que é feito o Creeper no Minecraft. Sim! Como que é o Noob fazendo o Creeper? É assim? É. É assim? É bonitinho? É. É bonitinho? É. Mas o Creeper não é. O Creeper é onde? Acho que esse já é o Creeper mesmo. Será? Acho que o hacker já vai ser um exagero, sabe? É. Vamos ver como vai sair esse Creeper. Está estranho esse Creeper ainda não? É. Está cabeçudo, Rodrigo. Mas o Creeper é cabeçudo. Desse jeito? Está cabeçudo demais. Agora o hacker. Vamos ver o hacker. Eu gosto do hacker, galera. Você gosta do que, Rodrigo? Eu gosto do hacker. O hacker também? Eu prefiro hacker. Vamos ver. Ué, está parecendo uma aranha. O que é isso? É uma minhoca misturada com aranha? Esse Creeper, ele é de um mod. Ele é um Creeper de quatro. De quatro patas? É. Caramba. Ele é um mod. Que é um mod dos... Como é que é o nome? Não sabe. Mutantes. Ah, mutantes. De mobs mutantes. Ah, que legal. Bizarro. Não tem um bode ainda. Tem um bode ainda. Tem um bode. Acho que esse é o Creeper. Eu não sei. Ou o bode vai ser o Jageiro. É o Jageiro. Nossa. Que isso? É um alien, Rodrigo? É um periquito alienígena? É mesmo? Não está parecendo um periquito alienígena? Tem um papagaio ali ali. É? Que isso? Bizarro. Tá, mas vamos ver um. Agora vamos ver mais um, Rodrigo. A lava do Minecraft. Uhum. Como que pode ser uma lava do Ruby, Rodrigo? É uma latinha? É. Na verdade, é o balde de lava do Minecraft. Nossa, ela nem parece, né? Nem parece um balde de lava. Está horrível. A minha per... Espera aí. Você já reparou uma coisa? Como está fazendo lava e não está queimando o balde? Pois é. O ovo está derretendo, né? A gente não sabe. Ok. Minecraft, né? Quadrado. Minecraft não tem lógica. Não tem. Pro. Ah, também está derramando, ó. Parece no mel, não está? Está parecendo... Mel? Será? Ah, eu ia falar que não tinha mel no Maile. Só que tem sim... Tem abelha também. Na verdade é um jarro. Não jarro. É na garrafa. Garrafinha. Sabe a garrafa de poções? Sei. No vidro. Porque como tem abelha, né? Tem que ter mel, né? Agora o hacker. O meu preferido. Vamos ver. Não me decepciona, hein? No vidro está derramando também, né, Rodrigo? É. O cara está derramando... Que isso? É um vulcão? O que tem dentro do vulcão? Lava. É um vulcão esse. Lógico que vai estar derramando. Eu falei que está derramando. Um vulcão em erupção. É, ó. Olha. Pois é, esse não teve gode, galera. Gostei, Rodrigo. Também. Gostei demais. Coloca aí qual você mais gostou nos comentários, né, Rodrigo? E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.